Ah, meu Senhor, e Cristo... Ah, meu Senhor, e Cristo Jesus Tenho agora, amada Tenho meu sangue, amada, amada Vem me cuidar Vem me cuidar Vem me cuidar Vem me cuidar Vem com meu sangue Lavar minha feste Vem me cuidar Vem me cuidar Minha alma Temos de vida em cuidar Vem com teu sangue Lavar minha fé Vem me morrer 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 Vem me morrer